Bom dia a todos, eu agradeço muito o convite da Fundação Estudar, é um prazer enorme para mim estar aqui e falar para a gente jovem e tem que começar pelo final. Por que eu estou aqui? Já foi dito, eu criei a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas que chegou a atingir passado 19 milhões e meio de alunos e 99,2% dos municípios brasileiros e considerada já a maior Olimpíada do mundo com esse formato. Fazer um trabalho bom para o país é uma coisa que vem desde menina, eu sou neta de russos imigrantes fugidos do horror do nazismo, eu sou de família judia e o meu avô chegou aqui, teve que trabalhar, então nunca pude aprender o português direito, os filhos nasceram aqui, a minha mãe já é brasileira, mas ele tinha um amor por esse país que era absolutamente emocionante. Ele não admitia que ninguém falasse mal do Brasil perto dele. Eu tive somente dois talentos, eu não tinha grandes opções na vida. Eu fui uma boa bailarina quando era menina e eu era boa em matemática. Mas a matemática foi uma paixão. É muito comum os jornalistas me perguntarem, mas quando que a senhora percebeu que a senhora gostava de matemática? Eu digo, eu não sei, porque para mim foi uma coisa que já estava na pele. E não só eu gostava de matemática, mas eu gostava muito de ensinar matemática, como até hoje eu gosto muito. E eu gostava de inventar problemas, mas nem meus amigos, nem meus filhos, eu não conseguia botar ninguém para resolver meus problemas. Então, quem que eu peguei? Peguei de vítima a empregada da minha casa. Então, com sete anos eu comecei a ensinar matemática para a minha empregada, que chamava Odaleia. E rapidamente eu percebi que ela podia aprender matemática sem saber tanto ler. Mas eu ensinei ela a ler e com nove anos ela mexia com números decimais e foi muito grata porque o português da padaria, tinha muitos portugueses no Rio de Janeiro naquela época, não ria mais dela porque ela não sabia fazer o troco. Depois veio outro que chamava Tita, que já era semia-alfabetizada e ela foi uma vítima na minha mão, porque aí eu já conhecia os números primos, os critérios de divisibilidade, então eu inventava que ela tinha que me dar um número de sete algarismos diferentes que dividido por tanto, daí vai resto tanto que senão ela... Voltando à Olimpíada, o que eu queria ensinar matemática era primeiro para desmistificar. A matemática é muito mistificada pelo estilo de ciência que ela é, porque ela tem dois diferenciais em relação às outras. primeiras. Primeiro, ela é a primeira ciência que você tem que entender com seis anos, né? A criança de seis anos, ela planta um feijãozinho, molha, bota no sol, ela vê que o feijãozinho vira uma planta, mas ela não entende o que está se passando ali, todas as reações químicas e biológicas não entende. Mas, no entanto, para saber que depois do nove vem o dez, do dezenove vem o vinte, ela tem que entender o sistema decimal. E o fato também dela ser sequencial, né? Se você não souber multiplicar, você não vai aprender a dividir, se você não souber a dividir, você não vai fazer e assim vai, né? Então, isso distingue a matemática, mas ela não é tratada distinguidamente, como deveria ser. Então, eu queria mostrar que a matemática é bonita, o que me atrai mais na matemática é estética. Todo mundo me pergunta o que se atrai na matemática é estética. Por exemplo, eu fico enlouquecida quando um aluno me apresenta uma solução bonita, elegante, que eu jamais pensei. Então, eu queria desmistificar mostrando, não só ensinando matemática para uma população jovem que está excluída de qualquer possibilidade de uma vida profissional interessante para elas e para o país, por não saberem matemática, principalmente. Não pensem que foi fácil. Durante três anos, o projeto rodou em gabinetes em Brasília. Havia problemas ideológicos, o pessoal da área de pedagogia, por exemplo, que acha que competição faz mal para a saúde mental das crianças. Havia as outras áreas ensiumadas, os físicos, os químicos, se dá para a matemática tem que dar para mim também, mas não tinha dinheiro para todo mundo. Mas foi certamente o melhor trabalho que eu fiz na minha vida. Hoje em dia, eu sei que milhares de crianças me contam, diretores, me contam professores, me escrevem, que alunos que achavam... Por exemplo, nós temos um que está fazendo um mestrado lá na UF conosco, de Feira de Santana. E ele disse, professora, eu sempre achei que eu ia ser balconista, o que não tem nada de indigno nisso. O que tem de indigno é a gente não poder dar a todos a oportunidade de escolher se ele quer ser um balconista, um engenheiro, um médico, um aviador ou não fazer nada na vida. O que eu queria mostrar é que dá para aprender. Qualquer pessoa normal pode aprender a matemática que tem na escola. Isso eu queria mostrar, acho que de uma certa maneira consegui. Agora, tive sempre a questão de ser coerente. Todas as vezes que tomei decisão, não é porque você não tem medo. Medo todo mundo tem, porque você não pode deixar que o medo decida por você. Agora, você tem que acreditar, você tem que gostar, você tem que se apaixonar. Eu faço meu trabalho com muita paixão até hoje. Eu sou absolutamente apaixonada pelo que eu faço, lidando com a matemática e lidando com o que eu acho que é a contribuição melhor que eu posso dar para o meu país. E por que a Olimpíada de ir só para as escolas públicas? Não existe nenhum preconceito contra as crianças de escola privada. São brasileiros como os outros. Mas era preciso uma intervenção muito forte nas escolas públicas para motivá-las. Eu acredito nessa garotada. Se eu não acreditasse, o dia que eu não acreditar mais na garotada, eu tenho que pendurar as chuteiras. E acho que trabalhei, eu sou uma funcionária pública, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense. Eu tenho orgulho de ser uma excelente funcionária pública e de ter feito esse trabalho, principalmente nessa garotada. Então, levando as Khidrãs para a현á, eu sou uma evolução muito importante. Eu tenhoừng lá para a minha Avenida Federal Fluminense, que levando as minhas espolas para investir... Obrigado.